E agora eu quero chamar a atenção dos amantes dos exercícios físicos e aos que ainda não amam, dá tempo de correr atrás do prejuízo. Ontem à noite, Votuporanga ganhou um grande centro de treinamento, a Academia Bem-Estar. E quem pratica atividades físicas sabe muito bem os benefícios que os exercícios trazem. E a inauguração ainda contou com a presença da Bela Graciane Barbosa. Geração Saúde, não importa a idade, pode ser criança, jovem ou mesmo idoso. O importante é exercitar para ganhar mais qualidade de vida. Muitos preferem academias como esta, malham em equipamentos que proporcionam perca de peso ou ganho de massa muscular. Nesta, inaugurada em Votuporanga, são cerca de 70 aparelhos. Agora tem espaço para malhar e ficar bem com a saúde. Eu gostei muito, achei que ficou um espaço bem gostoso, maior que a outra, então vai ser legal treinar aqui. A academia é muito boa, vários aparelhos bons, concentrada num ponto bom, vai ter um público bem esperado. Os professores são excelentes, que eu conheço todos, sou da área e estão de parabéns. E o espaço agora foi ideal para malhar? Ah, o espaço, a amplitude do espaço melhorou demais, né? A outra também já tinha um bom espaço, mas agora um ambiente climatizado, ótimo, propício para a prática de exercício. Praticar atividades físicas em ambientes como este podem trazer diversos benefícios. Aqui tem equipamentos para todos os gostos e estilos. O importante é encontrar aquele exercício que causa bem-estar para o corpo. Eu acho assim, importante você praticar uma atividade física que você goste, você procura na academia, tem diversas aulas hoje em dia. Você pode fazer uma aula de spinning, uma aula de alongamento, uma aula de yoga, de dança, então você encontra o que você gosta e pratica isso com felicidade. Aí com certeza vai dar tudo certo. É muito bacana saber que cada vez mais as cidades menores têm apostado em academias de boa qualidade. como essa daqui, para saber que vai mostrar para as pessoas que também, né, que têm qualidade nos aparelhos, na academia. Então é muito bacana poder representar uma academia de qualidade numa cidade que não é capital, né? Então eu fico muito orgulhosa. Espaço moderno e preparado para receber todos os dias quem procura estar bem com o corpo. A gente tinha uma unidade menor, resolvemos apostar no público de Votoporanga e abrir essa mega estrutura. Ar-condicionado, equipamentos de última geração, enfim, a gente está apostando realmente nesse público que está chegando com tudo que é a moda de saúde, né? A moda fitness. Mas para ter bons resultados não é preciso somente de bons equipamentos e um espaço moderno. É necessário também fazer os exercícios de maneira correta, com o acompanhamento de profissionais capacitados. É tudo orientado por profissionais qualificados, né, todos formados, alguns estagiários, enfim, acompanhados de perto, sempre com atenção ao aluno, né, sempre atendendo o aluno da melhor forma possível. O nosso atendimento é o diferencial. Galera, venha treinar aqui na Bem-Estar, venha se sentir bem, né, sentir realmente o Bem-Estar. Cuide de você que com certeza vocês serão muito mais felizes. Come on, come on, I like it, like it. Come on, come on, come on, I like it, like it. As, 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 as. Damn, 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 damn. As, as.